Quero dar o melhor Quero merecer o seu morte e o seu regrão No seu peito Seus alegre Alegre-se a terra Para exaltar os livros que eu vou Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA